A falta de abastecimento regular de água tratada e a manutenção da rede pluvial são alguns problemas de uma comunidade na área rural em Teoflotone. A equipe da TV Leste foi ao local. O esgoto escorre pelas ruas da comunidade de Vila dos Poceiros. O odor é desagradável, incomoda o anísio. Ele alega que tem problemas respiratórios. Há seis anos cobra a manutenção da unidade de tratamento de esgoto. O senhor veio para cá para poder cuidar da saúde com problemas respiratórios e agora está diante dessa situação. É, o médico me encomendou para vir para a roça porque o ar aqui é mais puro, né? Chega que essa resgota aqui embaixo, o esgoto ali entupido. Aí eu fico tomando remédio, aí eu fico com falta de ar, aquela coisa de tudo. Duas horas da tarde ninguém comenta o fedorzão que fica aqui, né? E aí está essa situação de jeito. Na casa da Leonice, a água nas torneiras não é suficiente para o serviço doméstico. Ela mora com mais dois idosos e a água chega racionada para a família. Difícil. É difícil, você tem que lavar roupa de 15 em 15 dias. É muito difícil, você tem que estar regrando a água para cozinhar, para lavar, para tomar banho. Porque a água aqui é um dia sim, um dia não. Abre lá 11h, 11h30, meio dia. Quando é duas horas já fecha, tem dia que fecha uma hora da tarde. E é desse jeito, fica difícil. Para quem tem idoso dentro de casa e tudo, igual a minha mãe, tem 94 anos. Então fica difícil para lidar, né? Então aqui é difícil. É esgoto, é água. Então fica difícil a água. Com o problema constante da falta de água ou do abastecimento irregular, os moradores são obrigados a utilizar, a recorrer aos reservatórios. Mas aqui vem um outro problema. É justamente o mosquito da dengue. Leonice diz que para sair de casa tem que ser antes ou depois de receber a água por apenas duas horas a cada dois dias. Amazena água com dois, três dias e já está cheio de bichinho da dengue. Se você pôr água com dois, três dias de água e já está ferviando aqueles bichinhos. Aí fica difícil, né? Já tem gente doente aqui com dengue? Não, graças a Deus aqui ainda não. Graças a Deus já não deu aqui não. E nem é de idade. Porque a maioria do povo aqui tudo é de idade. Se dá dengue, você vai ver, né? Esta construção é o centro comunitário da Vila dos Porceiros. É aqui que a comunidade se reúne para discutir os problemas e até mesmo o atendimento médico uma vez por mês. Detalhe, não tem energia e nem água. De acordo com moradores, para usar o centro comunitário, os vizinhos fornecem energia. Por isso, as reuniões são durante o dia. Cada um traz água durante os encontros. Por conta da situação na vila, que se arrasta já há 13 anos, algumas casas estão abandonadas. Quem ficou acredita que tudo pode se ajeitar. Dona Anedina diz que o abastecimento de água está sendo normalizado por ação da prefeitura. Ela espera que o esgoto e a iluminação nas ruas também sejam consertados. O problema aqui agora é o esgoto, que está demais. E ainda o problema sem iluminação. Tem iluminação da rua, que está uma complicação. Agora, esse dia mesmo, a cobra ofendeu uma senhora aí. Até que ela foi embora, a família veio, buscou, levou, levaram para o hospital, passou mal. A luz ajuda um pouquinho na rua, porque não tem muito mato. Vila dos Porceiros fica a cerca de 15 quilômetros de Teoflotone. A comunidade Vila dos Porceiros foi criada há 13 anos para abrigar inicialmente 24 famílias que moravam na área onde hoje é o lago da barragem da Copasa. A promessa é que eles teriam um investimento de 3 milhões de reais e serviços básicos de água e esgoto. O que não aconteceu. Na Tiara diz que a vida das famílias é prejudicada por conta do abastecimento irregular de água, além da falta de manutenção do esgoto e iluminação das ruas. A comunidade tem sido assistida pelo Ministério Público do Meio Ambiente. Depois de muitas situações que já foram mostradas, da falta de água e do saneamento básico e que não é suficiente para a atual estrutura da comunidade, foi movida uma ação civil pública contra o município e a Copasa. Ainda está em curso, mas tivemos sentenças favoráveis em favor à comunidade, condenando para que houvesse melhoria, trazendo a responsabilidade solidária dessas duas instituições públicas. Os pedidos são para que haja o abastecimento efetivo para a comunidade, em quantidade suficiente para a quantidade de famílias que existe atualmente na comunidade, e também a melhoria do saneamento básico, que é uma das queixas que a comunidade tem também desde a sua criação. A situação de Vila dos Porceiros foi parar na Justiça. No despacho, em dezembro passado, a Copasa e a Prefeitura foram intimadas a se manifestar sobre a manutenção de serviços na comunidade. Em resposta, a Copasa informou ter entregue o sistema de água e esgoto em perfeitas condições de uso. A concessionária diz não ser mais responsável pela operação dos serviços. A Prefeitura, em despacho da Procuradoria do Município, diz que a operação e manutenção dos serviços de água e esgoto são feitos com regularidade. Na tiara diz que não é bem assim. A estação de tratamento de esgoto também, que desde a sua criação, não tem manutenção. Então, esses são os pedidos que foram realizados via ação judicial e que estamos aguardando o cumprimento da sentença. A gente vem há um longo tempo, desde o ano de 2021, quando foi ingressada a ação. Aguardando as melhorias, uma vez que nós conseguimos via essas decisões.